Pra ganhar teu beijo Sou capaz de tudo De modificar Até meu jeito de ser Mata meu desejo Que eu te dou meu mundo Deixa o amor entrar Deixa eu ser seu bem querer Eu quero uma ida sem volta Eu e você lado a lado Vamos viver o presente Sem se importar com o passado Essa paixão no meu peito Nunca senti por ninguém Guardo esse amor perfeito Pra você, meu bem Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher da minha vida Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher da minha vida Pra ganhar teu beijo Sou capaz de tudo Te modificar até meu jeito de ser Mata meu desejo Que eu te dou meu mundo Deixa o amor entrar Deixa eu ser seu bem querer Eu quero uma ida sem volta Eu e você lado a lado Vamos viver o presente Sem se importar com o passado Essa paixão no meu peito Nunca senti por ninguém Guardo esse amor perfeito Pra você, meu bem Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher da minha vida Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar Eu vejo em teu olhar Eu vejo em teu olhar O medo de dizer Que quer ser a mulher da minha vida Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me ama, vou te amar pra toda vida Eu vejo em teu olhar O medo de dizer que quer ser a mulher da minha vida Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me aceita que eu te aceito do teu jeito Me aceita que eu te aceito do teu jeito